Olá pessoal, boa tarde. Estamos de volta em mais uma edição do Minuto V2 aqui na TV União. Conforme prometido, nós trazemos para essa semana dicas e informações úteis para o seu uso de sinais Wi-Fi em redes wireless. Como todos sabem, o uso mais comumente das redes wireless através de sinal Wi-Fi vem se popularizando muito no nosso país nos últimos seis meses, no máximo em um ano para cá. Muitos provedores vêm trazendo isso como diferencial de atendimento para poder conceder aos seus clientes essa praticidade e o conforto de utilizar a internet, seja no seu estabelecimento comercial ou na sua casa, exatamente sem o uso de fios, ou seja, você está livre para em qualquer compartimento, desde que esteja não muito longe desse rádio, desse roteador, como esse modelo do qual nós trazemos para que você possa conhecer. Você esteja próximo dele, num raio máximo de 10, 15 metros, ter um sinal satisfatório para o uso e a sua navegação que você faz no dia a dia. A dica da semana do qual a V2Net traz através de todos os seus representantes das nossas 44 cidades, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, além da nossa equipe em Caicó, é de que você coloque o seu roteador num ponto estratégico da sua residência ou ponto comercial, no qual possa ter uma amplitude mais favorável na sua casa, em que para você ter uma distância entre ele e o seu ponto de conforto, não haja muitos compartimentos, como paredes, portas e janelas, que dificultam geralmente o trânsito desse sinal, que sai do roteador até o seu computador. É importante que se tenha em mente que muitas vezes não se tem a comodidade de escolher esse ponto, mas nós damos uma dica, corredores de casa, corredores de andares para hotéis e áreas de vão livre para estabelecimentos comerciais, desde que você tenha como objetivo trazer essa comodidade ao seu cliente. Nesse caso, então, só recordando, roteadores wireless têm a função de trazer o sinal sem fio, desde que sejam colocados em localidades sem grandes obstáculos, como paredes e compartimentos estruturais. Essa é a dica da semana, lembrando que semana que vem vamos trazer algumas outras dicas para continuo uso desse sistema muito interessante, que chama-se gerenciamento e controle de banda. Muito obrigado pela atenção, tenham todos uma ótima semana. Obrigado.